Oi, 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 meu nome é Anitta e bem-vindos ao K-Town! Isso é o recorde? Perfeito! O Russo não acorda de jeito nenhum, eu tô indo pegar café da manhã pra gente nas moças muito simpáticas do Seattle Coffee Conference. Vocês devem estar se perguntando, Daniel, isso não é um vlog, um canal de intercâmbio? Normalmente quando você vai no intercâmbio, você vai estudar. Eu tô meio que de férias em Cape Town, só que sim, ainda é um vlog de intercâmbio. Vocês lembram da Essenglish que eu e o Pedro visitamos em Toronto? Sim, eles têm campo aqui em Cape Town. Eu liguei pra Fabi, que é diretora da América Latina, falei, Fabi, tô em Cape Town. Ela, Dani, você tem que conhecer. Manda um e-mail, Craig, o diretor, vai receber a gente lá hoje. A gente vai poder mostrar a escola pra vocês, como funciona. Metodologia é a mesma em todos os lugares do mundo, só que as atividades... A gente vai mostrar a escola pra vocês. Outro update importante, a gente tá trocando de hotel hoje. Agora a gente alugou um AirBnB, a gente vai pegar todas as nossas coisas, e a gente vai até C-Points, mais perto da escola. É onde a gente vai passar os próximos... Quatro dias? Os próximos quatro dias. Basicamente, o que a gente tá fazendo agora, é o que sua mãe e seu pai pediam pra você não fazer a vida inteira... Alugar uma casa, já tem um desprestido. Entrar na casa de estranhos. Oi, Daniel! E aqui, a gente vai passar os próximos quatro dias. Ah, parece legal! Esse lugar aqui é incrível, e é bem do lado de C-Point. Que é meio que onde tudo acontece aqui em Cape Town. O que você tá falando com a namorada? E o Uber tá lá fora. Oi, 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 meu nome é Anita. Bem-vindos ao Cape Town! Isso é o recorde? Perfeito! Essa é a nossa famosa wall, onde temos atividades cada semana. A gente tem atividade de semana e semana. Isso muda cada semana. Então, a gente quer que quando eles vêm para Cape Town, eles nos para a sociedade. Eles têm a ver a seita da mountain, o Lion's Head, o Gorda Front, a Robyn Island. O que eles aprendem sobre a cultura. E eles aprendem sobre o Nelson Mandela. É muito bom. Você pode vir comigo? Eu vou mostrar. Essa é a galera que eu trabalho com. Essa é a Kachifa. Ela é linda. E eu posso mostrar a todos os outros. Nós tentamos garantir que nossos alunos têm todas as atividades disponíveis para eles se precisar. O curso é 15 alunos máximo, mas nós sempre temos menos do que. Nós sempre estamos misturados em nossos alunos. Nós temos os salários, os brasileiros, os brasileiros, os germans. Nós também tentamos garantir que nossos alunos se tornem parte da comunidade. O que nós queremos de eles é só tempo. Nós queremos que eles dêem tempo para ser parte da comunidade. Portanto, isso é chamado de Lambo Dreamers. Os alunos esperam isso. Eles amam isso. O nosso curso oferece uma aula de preparação para Cambridge. E vocês também são testes, certo? Sim, nós somos testes, sim. Os exames são em progressão. Essa é a exames de Cambridge. Até agora, pessoas muito simpáticas. Acho que essa escola é sensacional. O Russo é o mesmo aluno da EC. O Russo já estudou na EC em inglês de Miami e Los Angeles. Então ele é a pessoa perfeita para fazer a comparação das escolas. Até agora. A vibe daqui acho que é a melhor de todas. Porque é muito bonito aqui. A decoração é bem África mesmo. O pessoal da África tem uma energia. Tem uma vibe muito da aula. Todo mundo é simpático. Lembram da luz eletrônica que tem em todas as salas de aula? Aqui também tem. Tem luz eletrônica em Los Angeles e Miami? Tem. Além das atividades da escola, eles deixam aqui disponíveis. Todos os passagens possíveis para você fazer em quê? Então, mergulhar na jaula com tubarão branco parece uma ótima ideia. Tranquilo. Vamos partiu. Great White Shark View. Você mergulha com um tubarão, falando assim parece, ah, mas calma, você vai estar dentro de uma jaula. Super tranquilo também. É, eu sou um frango. Eu sou um frango. Eu sou um frango. Desgraçado. Tem uma opção um pouco mais de boa que tubarão, que é o quê? Leão, um animal super tranquilo também. Esse aqui é um safari. Legal. E é o Big Five. Big Five que eles falam é um leão, leopardo, rinoceronte, búfalo e elefante. Uma opção muito mais tranquila é em um aquário de Cape Town. Olha os pinguins bonitinhos. Tem um mergulho um pouco mais tranquilo que um tubarão, que é mergulhar e ver algumas rocas. Parece ótimo. Não parece uma ideia legal. Não parece uma ideia super legal. Lembra aquela montanha que a gente escalou um dia atrás, um ou dois dias atrás? Dois dias atrás. Dá pra você fazer rapel nela também. Mas uma ideia sensacional também é o quê? Andar de helicóptero em Cape Town. Vamos? Zero. Um jogo de rugby. Rugby. Ah, isso é interessante. Rugby é muito forte aqui na África do Sul. É tipo futebol nosso. É tipo futebol. Além disso, tem vários outros tours. É só você falar aqui na frente com o pessoal da recepção, muito simpáticos. Sim, eles estão chegando. No segundo dia, eles recebem estudantes. Estudantes ajudam os alunos para ir à Table Mountain, e eles recebem o preço. Se você viajar em qualquer lugar da África e você tem um alunos alunos alunos, Geralmente, os museus... Segundo dia é o preço. E o frio é gratuito. E a Table Mountain é o preço. E os alunos também querem manter isso como um souvenir. Eles indicam isso. É isso por gratuita? É por gratuita. É por gratuita. Como a visa extensão funciona aqui? Qual tipo de visa você tem? A visa visa, mas eu quero ficar mais de 12 semanas. Quanto tempo? Quanto tempo leva? De 4 a 8 horas. Então, se eu ficar aqui mais de 12 semanas... As soon as eu chegar, eu preciso te dizer. Deixe-me saber. Eu posso ver se eu for a sua respiração. É complicado? Não. See you tomorrow! See you tomorrow! Venira, see you tomorrow! See you tomorrow! See you tomorrow! You guys are awesome! Awesome! You're awesome! A galera é muito simpática. A galera é muito boa. Como você está? Eu sou Júlia. De nada! A gente voltou para o AirBnB. Só que a gente não consegue abrir a porta. Já fazem 5 minutos. Vivemos um drama? Vivemos um drama. Elizabeth! A porta não abre de jeito nenhum. A gente está com tempo hoje. Vamos entrar? Sim. E essas são as duas professoras responsáveis pelo projeto aqui na Essie English.